A partir de agora, instituições não educacionais como sindicatos, organizações não governamentais, conselhos de classe, universidades corporativas e hospitais, que antes eram autorizadas a oferecer cursos de pós-graduação Lato Censo, não vão mais receber o reconhecimento do Ministério da Educação. Cerca de 400 instituições não educacionais tinham esses cursos e 134 esperavam a autorização do MEC para funcionar. As novas regras que restringem a oferta da especialização foram publicadas hoje no Diário Oficial.